A verdade nunca está na proposição, a verdade está no juízo. E o juízo é o que você efetivamente pensa, independentemente da forma proposicional com que você a enuncia. Está certo? Então, isso quer dizer que todas as pretensas verdades gerais da religião, da ciência, da história, das ideologias, etc. Você só pode saber se elas são verdadeiras se você é capaz de transformá-las num juízo que seja explícito, claro e perfeitamente inteligível para você. Inteligível de tal modo que você saiba que ela é verdade. É claro, então, que com esse critério, muito pouco do que você ouve dizer, ou muito pouco do que você acredita, é efetivo o conhecimento. Inclusive, quase tudo o que você aprendeu sob o nome de ciência. Porque existem muitas proposições científicas que são universalmente aceitas, mas que não são universalmente inteligíveis no seu significado. São inteligíveis apenas formalmente, esquematicamente. Então, você não pode confessá-las como verdadeiras. Você pode confessá-las, vamos dizer, como parcialmente verdadeiras. Porém, quando eu digo que a filosofia é a unidade do conhecimento é a unidade da consciência, isso significa que, pelo método da confissão, o conhecimento tem que ser assumido como responsabilidade pessoal. Então, é como coisa que você subscreve integralmente, mas ao mesmo tempo. Essa responsabilidade tem que ser fundada no conhecimento. Ou seja, você tem uma operação de dentro para fora e de fora para dentro, não é? Quer dizer, o que você confessa não pode ser inteiramente subjetivo. Ainda que seja subjetivo no sentido de que você é a única testemunha daquilo. Por exemplo, se você mentiu, ou você foi lá, roubou, ou mexeu com a mulher do próximo. Isto é uma verdade subjetiva para você, mas não é somente subjetivo. Você sabe que aquilo é objetivamente verdadeiro, ainda que a única testemunha seja você. E note bem, essas verdades que são integralmente objetivas, mas das quais não há outra testemunha, senão você, é dessas e se compõe quase toda a filosofia. Elas podem ser confirmadas por outras pessoas se elas refizerem a experiência interior. Mas a adesão delas não vai aumentar nem diminuir a veracidade. A adesão ou falta de adesão delas não vai aumentar nem diminuir a veracidade do que você confessou. Está entendendo? Eu creio que isto é o único instrumento que pode permitir que, vamos dizer, na barafunda de ideias e de opiniões que se ocorram no mundo há alguns séculos, você tenha um centro, um eixo, e você possa dizer, eu sei do que eu estou falando. Sei perfeitamente. Ainda que ninguém seja obrigado a concordar comigo. Você pode discordar o quanto queira. Mas eu sei que eu estou, na verdade, porque aí houve a perfeita coincidência do objetivo com o subjetivo. Ora, aí existe, porém, a interferência de um outro elemento, que vai atrapalhar fundamentalmente a prática do método da confissão. Eu me refiro à complexa carga da herança religiosa misturada com a herança político, cultural, sociológica, semântica, acumulada ao longo de 20 séculos de cristianismo. Por exemplo, muitos elementos que se originaram na religião cristã, e se originaram precisamente da confissão, foram incorporados à legislação civil e até à legislação criminal, e já não são mais matéria de consciência individual. São matéria de imposição por parte de uma autoridade externa perfeitamente alheia à sua subjetividade e à sua sinceridade. Então, embora os princípios morais e jurídicos mais gerais, que nós estamos acostumados, tenham todos eles uma origem cristã, ou pelo menos uma origem greco-romana filtrada pela cristandade, greco-romana, judaica, filtrada pela cristandade. Não foi o cristianismo o único fator determinante da formação histórica desses critérios e das instituições encarregadas de impor esses critérios universalmente. Houve muitas outras instâncias. Por exemplo, digamos, a formação da aristocracia europeia, que durante muito tempo foi, por exemplo, o braço armado da moralidade cristã. Em seguida, houve a formação do Estado moderno, houve a criação das seitas revolucionárias e ideologias revolucionárias, houve o fenômeno da Revolução Francesa, houve a formação da mídia e da indústria da opinião em massa, houve o advento da arte da propaganda, houve o advento de todas as técnicas de manipulação da consciência, as técnicas de engenharia social. E hoje nós recebemos a educação moral através, não do cristianismo, mas desse conjunto no qual o cristianismo entra como uma peça. E é evidente que, no decorrer de todas essas transformações, o próprio sentido da moral cristiana aparece completamente alterado. Ao passo que, vamos dizer, a famosa separação entre o campo moral e o jurídico, se torna confusa. E mais ainda, não só o moral e o jurídico, mas o moral, o jurídico, o sociológico, o psicológico, o educacional, o cultural, o psicopatológico, o psicopatológico. Tudo isso vem junto. Certo? E eu frequentemente observo como as pessoas tentam, vamos dizer, se manter à tona nesse oceano. Eu conheço as vidas de muitas pessoas, quer dizer, muitas pessoas me contaram as suas vidas. Às vezes até eu não queria, mas me tomavam como seu confessor, me contavam os seus problemas, etc, etc. E daí, naturalmente, eles faziam as perguntas para entender o que estava acontecendo e acabavam me contando o que sabiam da sua vida. Além disso, eu li um número enorme de biografias, de autobiografias. E eu sempre observei isso, observei como, vou dizer, o que marca a vida contemporânea sob o aspecto psicológico é uma desorientação moral absolutamente radical. Total, total, total. Isso seja da parte das pessoas que optam por soluções morais improvisadas, pessoais ou grupais, tanto quanto daqueles que acreditam seguir a moral tradicional de ordem religiosa. Um exemplo que me chamou muito a atenção nesses dias, e que pode ser vivo, vamos dizer, como a mostra de laboratório, é esse caso do jogador de golfo, Tiger Woods, que o homem tinha, parece que tinha nove amantes, e a mulher dele botou a boca no mundo e ele então se desgraçou perante a opinião pública. E, uns dias atrás, apareceu ali tentando restaurar a sua imagem, então, fazendo uma mea culpa, fazendo uma mea culpa, de não, de fato, eu errei, eu estava muito desorientado, eu não ia ter feito isso, eu decepionei vocês, etc, etc. Então, perante quem ele confessou este pecado? Foi perante Deus? Não, se ele confessasse perante Deus, ninguém ficaria sabendo. Mas, porque ele estivesse sinceramente arrependido de ter feito isso, ele confessaria aquilo diante de Deus. Se fosse católico, podia ir um confessionário, no segredo do confessionário, confessar aquilo, receber sua penitência, receber sua absolvição. Mas, mesmo no confessionário, você sai com o decisivo, não é o que você diz no confessionário, é o que você, antes de você, sacramento, de virar confissão, é um sacramento. Não é no instante da confissão que você apresenta os seus pecados a Deus, você já apresentou antes, num negócio que chama exame de consciência. Se você não fez exame de consciência, então você está fazendo troça, transformando a confissão numa palhaçada. Então, é no exame de consciência que você se confronta com Deus, e depois a confissão perante o padre, sacramenta aquilo. Sacramenta querendo dizer o seguinte, você está agora efetivamente absolvido do seu pecado, o seu pecado não pesará no seu julgamento final. Vai ser como se nunca tivesse acontecido nada. Se você confessa e faz a penitência, zerou, zerou, como está que nem novo. Ora, isso é uma coisa que é feita em segredo e ninguém precisa saber. Vamos supor que o sujeito fez o seu exame de consciência e se confessou perante Deus e não teve ocasião de confessar ritualmente perante o padre. Eu digo, essa confissão vale, porque expresso uma intenção de se confessar. Eu me lembro que durante quando começou toda essa confusão na igreja católica, muitas vezes eu ficava nessa situação falando, eu quero me confessar, mas eu não sei se esse padre merece confiança, eu não sei se a ordenação dele é válida, eu não sei nada, eu estou aqui no mato sem cachorro. Então, eu fazia a confissão interior, eu disse, Deus, eu estou fazendo a confissão interior aqui e quando tiver um padre que dê para eu fazer a confissão, eu faço para ele. Então, aqui, de certo modo, era válido. Muito bem, mas o Tagrewood se confessou perante uma outra instância que se chama opinião pública através do instrumento da mídia. Ora, a opinião pública, embora nós estejamos tão acostumados com ela, não é um fenômeno histórico permanente, nem sempre existiu a opinião pública. A opinião pública foi criada, foi criada pelos chamados clubes de debates no tempo da revolução francesa. O que que eram os clubes de debates? Eram entidades que não podiam nem condenar e nem absolver ninguém. Não podiam mandar um sujeito para a cadeia, não podiam puni-lo efetivamente. Mas podiam criar entre uma grande massa de população uma disposição favorável ou desfavorável a um fulano. Ou seja, poderiam fazer passar vergonha e destruir, portanto, a sua segurança íntima ou poderiam lhe dar um apoio fazendo com que ele se sentisse divino maravilhoso. e desde essa época os meios de difusão desses julgamentos foram crescendo e se desenvolvendo e tomaram a forma do que hoje nós chamamos indústria da mídia. A mídia não manda ninguém para a cadeia nem para o inferno. o que ela faz é as pessoas gostarem ou não gostarem de você. A mídia é a senhora da aprovação ou desaprovação. É a senhora do crédito e do descrédito. Se ela acredita no que você diz todo mundo acredita. Se ela não acredita ninguém mais acredita. Portanto, ela coloca você. Ela dá a você o reforço do apoio social ou ela lhe nega e o deixa sozinho. pelo menos imaginariamente. Ela faz você se sentir apoiado ou sozinho. Né? Então, o que ela fez com o Tiger Woods? Fez um barulho dos diabos, encostou o fulano na parede e fez ele se sentir isolado, sozinho, perdido no mundo. E ele teve que ir lá fazer o ritual da confissão e receber o que? A absolvição. Porque no dia seguinte a mídia disse ah, ele até que restaurou a sua posição e tal, voltou a ser um sujeito mais ou menos respeitável, não tanto quanto antes, mas voltamos a gostar dele um pouquinho. Você vê aqui, sentir-se amado e aprovado pela coletividade da opinião pública ou sentir-se rejeitado e desprezado por ela é uma coisa de uma força imensa. Qual é o pretexto moral usado para tudo isto? É um mandamento bíblico. Não cometerás adultério. Mas, meu filho, peraí, quanto o mandamento bíblico começa a ser executado através desta imensa máquina de fingimento. Eu digo, o que é que ele vale? Não vale mais nada. Mudou o sentido dele. Eu digo, olha, os nove adultérios que o homem cometeu são mais morais do que a confissão que ele fez em público. Mesmo porque, nos últimos 30 anos, o nível de exigência, o nível de cobrança moral dessa máquina se tornou muito mais intenso, sobretudo em torno de figuras famosas que, em outras épocas, desfrutavam até de uma certa imunidade sob este aspecto. Por exemplo, eu me lembro que nos anos 70, o escritor americano Henry Miller, aos 80 anos de idade, vivia com duas japonesinhas peladas em casa e ninguém jamais falou mal dele por causa disso. Considerava-se aquilo uma extravagância, está certo? Que ele devia resolver lá com Deus, está entendendo? O problema dele. Porque, afinal de contas, ele é um homem que, vamos dizer, com os livros dele, ele fez tanto bem para os seres humanos, ele deu tanta felicidade, tanta alegria, eu mesmo tive tanta alegria a ler o Henry Miller, me fez tanto bem, muito do que eu me impregnei da ideia de sinceridade foi com o Henry Miller, que é um homem que sempre contou a sua vida da maneira mais simples, sem, sem, como é que se diz, sem teatralizar a coisa a favor ou contra, eu falei, esse homem foi um mestre da sinceridade. Ele, vamos dizer, ele só fará uma coisa má se ele realmente, vamos dizer, estiver em dúvida, estiver confuso a respeito. Então, naquela época tinha uma certa tolerância, você vê que entre os anos 50, passados dos anos 50 para os anos 60, houve uma certa liberalização dos costumes. E essa liberalização teve um efeito que acho que hoje se tornou incompreensível. Você vê, Max Weber, ele explica que quando termina, quando o desenvolvimento da sociedade industrial, tecnológica, moderna, destrói o senso de comunidade e cria esses grandes aglomerados anônimos, que são as grandes cidades, onde as pessoas praticamente só se relacionam umas às outras pela sua função econômica e por mais nada, não tem mais valores nem símbolos em comum nem nada, ele diz que o último refúgio do ser humano eram as relações interpessoais. então, na intimidade de duas pessoas podiam se conhecer e ter um certo senso de integração que já não podiam mais vivenciar coletivamente a não ser sob a forma degradada dos movimentos ideológicos. por exemplo, eu me lembro que no livro do Jan Huizinga, o autor da Idade Média, ele conta que na Idade Média quando havia uma execução, a condenação feita a condenada à morte, a população toda da cidade comparecia, o carrasco frequentemente chorando pedia desculpas à vítima e a cidade inteira chorava de compaixão pelo cara que estava sendo executado. Isto não era um movimento ideológico, não era uma coletividade ideologicamente formada, era uma participação numa emoção coletiva autêntica, real, fundada na experiência e onde não havia segredo entre os corações. Quer dizer, o que todos estavam sentindo era evidente para todos. Então, na sociedade moderna determinada fundamentalmente pela tecnologia, esse tipo de participação se torna impossível. Então, as pessoas se tornam estranhas, elas se tornam átomos separados, as relações pessoais se tornam altamente impessoais. Está certo? E somente na intimidade os antigos sentimentos que assinalavam a sinceridade, a autenticidade humana, ainda tinham algum espaço para se mover. a liberalização dos costumes permitiu que entre inúmeras pessoas nos anos 60 se formassem laços pessoais desse tipo, não mediados por nenhuma instituição social, por nenhuma ideologia, por nenhum objetivo socioeconômico. não é isso? Então, nesse sentido, aqueles que condenam essa liberalização em nome da religião não sabem do que estão falando. Eles não têm ideia disso. Esse resgate das relações pessoais que durou pouco tempo, logo a sociedade virou e criou métodos de separação ainda mais drásticos do que havia antigamente. Eu me lembro que, na época, todos nós da minha geração tivemos essa experiência. Quando um homem e uma mulher se aproximavam, em geral, eles não estavam pensando em casamento. E só uma parte muito pequena de pervertidos queria sexo puro e simples. Porque as pessoas queriam uma relação pessoal fora dos cânones e exigências da sociedade. e evidentemente nós sentimos que nesse tipo de relações havia mais veracidade do que em qualquer relação socialmente mediatizada, incluindo o casamento. Então, muitas vezes eu pensei e falei, naquelas circunstâncias, se havia efetiva aproximação, efetiva sinceridade entre as pessoas e a possibilidade de um conhecimento mútuo, verdadeiro, de, ora, isto realizava muito melhor a promessa de Cristo. Quando dois ou mais de vós estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá presente. Realizava muito melhor isso do que milhões de casamentos oficiados na igreja e sacramentados pelo Estado. Isso eu estou falando porque foi minha experiência, eu vi isto nos anos 60. Depois eu vi que acabou. Então, hoje eu só vejo as pessoas se aproximarem querendo duas coisas, ou sexo, ou casamento. Parece que a terceira coisa não existe mais. Pelo menos eu não. Eu olhando em volta, eu já não vejo mais isto. Eu não sei se desapareceu, eu não posso assegurar que desapareceu, mas se não desapareceu, pelo menos ficou. É difícil de enxergar. Mas, durante os anos 60 e parte dos 70, especificamente no Brasil, mas eu sei que isso aconteceu em outras partes, também, eu acho que houve um resgate formidável das relações pessoais profundas. E é por isso mesmo que naquela época, vamos dizer, os autores que nós liamos, que tão influenciaram a minha geração, como Henry Miller, Herman Hesse e outros, eram todos, de certo modo, especialistas nesse tipo de relações pessoais verdadeiras e profundas. Eu não vejo mais nada disso na literatura subsequente. o que acontece é que o fenômeno de mídia adquire uma importância fora do comum. eu me lembro que ainda nos anos 70 eu escrevi um pequeno ensaio sobre imprensa e cultura. Naquela época não se usava tanto o termo mídia, mas querendo dizer o conjunto do que hoje se chama mídia incluindo televisão, rádio, etc. E eu ali profetizava que a alta cultura como tal iria desaparecer porque os órgãos de mídia se tornariam, imporiam a alta cultura os seus próprios critérios. Quer dizer, uma coisa que um conjunto de instrumentos que inicialmente foi feito para divulgar certas coisas divulgar as criações maiores da literatura, da ciência, da arte, etc. Passaria, vamos dizer, pelo seu próprio crescimento material a ser o tribunal determinante do que se produzia na alta cultura. Isso acontecia, essa coisa se realizou integralmente. E um dos efeitos disso é a disseminação da fraude científica mundial. A fraude científica se tornou, que era a exceção, se tornou a regra. porque, através dos órgãos de mídia, você controla mídia, inclusive a própria mídia científica, os controladores da mídia científica, que não são só os donos das empresas, mas os redatores, o corpo dos redatores, eles selecionam o que querem e o que não querem. então quer dizer que você ludibriar a humanidade inteira com uma fraude científica se tornou enormemente fácil. Está certo? Em função desse processo, aquela pequena abertura para as relações pessoais que houve nos anos 60 e 70 desapareceu de novo. Por quê? Os órgãos de mídia já não aceitam mais ser o reflexo de outras instâncias de conhecimento, mas são elas, o produtor e o juiz supremo, não só do conhecimento, mas da moralidade, da justiça, etc, etc. Então elas agora impõem, ditam as regras ao mesmo tempo em que houve, do ponto de vista econômico, a concentração das empresas de mídia que foram todas compradas por meia dúzia e fulano, havendo então a uniformização da mídia mundial. Espera, é uma pergunta aqui. Eu lembro que houve uma época no Cicatá que começou a ter super hipervalorizado o jornalismo alternativo. Isso eu não entendo. não está relacionado com o fato de poder julgá-lo? Sim, veja, a minha pergunta é qual é a relação disso com a valorização do jornalismo opinativo que houve a partir da mesma época dos anos 70. Bom, aconteceu que até uma certa época vigorou, exatamente nos anos 70, vigorou em todos os jornais, pelo menos, mas noticiário deverá um pouco diferente, mas nos jornais vigorava uma distinção muito clara entre o que que eram as páginas de opinião e as páginas noticiosas. E as páginas noticiosas obedeciam a uma técnica mais ou menos uniforme, que foi a técnica criada aqui no jornalismo americano, quer dizer, até um esquema de redação que era uniforme e voltado a forçar, por assim dizer, os repórteres e os redatores, etc, etc, a manter um certo nível de objetividade não opinativa. Então, antes, você podia ter o direito de dar opinião, mas primeiro você tinha que narrar o fato de uma maneira tecnicamente aceitável. e havia técnicas muito desenvolvidas para isto, não é certo? Por exemplo, quando o Alberto Dines fez aquela reforma no Jornal do Brasil, que ficou histórica no Jornal do Brasil, ele pegou essas técnicas do Jornal do Brasil e implantou lá. E ao mesmo tempo você tinha as páginas de opinião, onde baseado no que tinha sido publicado, você fazia o julgamento a respeito. A partir dos anos 80, todas as páginas se tornaram opinativas. Quer dizer, os mais óbvios julgamentos de valor, que normalmente antes seriam reservados às páginas de opinião, passaram a ser colocadas diretamente no noticiário, ou de maneira explícita, ou camuflado como narrativa de fato. Mais ainda, a seleção premeditada das notícias para favorecer determinadas correntes, que antes era uma coisa que, claro, acontecia, mas acontecia como exceção, e não era considerado um artifício legítimo do ponto de vista profissional, passou a ser uma técnica uniforme, racional e científica, que se chama justamente a espiral da mentira. Esse estudo chamado espiral da mentira, esqueci o nome da autora agora, mas é um negócio maravilhoso, é ainda dos anos 70, onde ela notava assim que a repetição de notícias sobre o mesmo tema é o fator decisivo. Se você publica a notícia uma vez ou duas vezes e não tem sequência, o pessoal esquece, aquilo é como se não tivesse acontecido. Mas aquilo que é reiterado, você pode fazer essa repetição de maneira tão bem calculada que isso produza condutas coletivas quase 100% previsíveis. Se você quer que as pessoas se conduzem assim ou assim assado, o simples fluxo uniforme de notícias produz essas condutas de maneira quase incontornada. Por quê? Que outra fonte de conhecimento que você tem a não ser a grande mídia. Não há nada acima dela e ela passou a ser o fator determinante até da atividade cultural superior. Então, não há tribunal fora dela. Então, no momento em que a mídia força o Tiger Woods como o outro forçou outras pessoas já, esse é o décimo milésimo caso que eu vejo na mídia americana. Quando a mídia força o Tiger Woods a fazer o seu mea culpa perante o público, o que ela está fazendo? Ela está defendendo a instituição do casamento? Está defendendo o mandamento divino? Não. Ela está usando essas duas coisas para ela se impor como tribunal supremo. Está compreendendo? Mas ainda, vocês sabem que o casamento civil é um fenômeno relativamente novo na história. Ele praticamente só se dissemina no mundo a partir do século XIX. Antigamente você nem tinha o registro civil organizado. O registro civil começa no século XVI mais ou menos, mas só alcança o controle total da situação no século XIX e junto com o registro civil e a implantação do casamento civil. O casamento civil adquire uma validade independente do casamento religioso. Então, durante a idade de Bete você não tinha casamento civil. Casar sua mãe na igreja. E antes disso você não casar nem mesmo na igreja. Se você juntou com a mulher você já está casado. E aqui é uma coisa que até a lei pelo Código Civil brasileiro sabiamente anexou isto que é o que ele chama união estável. Então, vamos dizer, o preceito do Código Civil brasileiro que aceita a união estável com a validade de um casamento é um eco longínquo do costume medieval. Porque se aceitar a religião cristã tem sete sacramentos dos quais seis são oficiados pelo sacerdote e um que é o matrimônio é oficiado pelos próprios noivos. São eles que estão fazendo o casamento não é o sacerdote mas o sacerdote é para nós testemunhar. Quer dizer, que a união em si é já o sacramento. A pessoa não sabe se você for para a cama com a dona com a intenção de ficar com ela tu já está casado não sabe mas está perante Deus está casado não tem agora não tem mas a barriga me dói então a pessoa não sabe não sabe das consequências espirituais de seus atos. Então quando aparece o casamento civil ao mesmo tempo os meios de controle estatal sobre a vida vão crescendo 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 multiplicando se fortalecendo no século XX por meios de investigação da vida privada meios que eliminam praticamente a privacidade o Estado pode saber tudo a seu respeito e a mídia se ela quiser ela pode saber tudo também a seu respeito então veja você está permanente exposto permanentemente exposto ao julgamento pela máquina da opinião pública e quanto mais você cede perante ela o que acontece você está santificando a sua conduta não você está consagrando a autoridade suprema do tribunal da opinião pública criado a partir da revolução francesa então a esta altura meu filho a ideia mesmo de casamento de adultério já melou tudo já virou uma confusão dos demônios mas ainda existe no caso uma espécie de coisificação do pecado da noção de pecado quer dizer você tem um catálogo de atos que são considerados pecaminosos se você encorre em um deles eles caem de pau em cima de você porém este tribunal da mídia que se ergue como juiz supremo é único e ao qual a própria igreja passa a servir como instrumento auxiliar porque a mídia sempre pode alegar a própria igreja desaprova isto e a igreja é desaprove mesmo então a igreja por si não representa mais uma autoridade mas ela se integra harmonicamente na máquina de julgamento da mídia nos pontos em que o critério moral da mídia por coincidência é o mesmo dela só que o mesmo tribunal aprova o casamento gay aprova vamos dizer a rebelião feminista é a prova e você então tem toda esta massa de mandamentos morais absolutamente contraditórios que são impostos a você ao mesmo tempo quanto mais contraditórios eles são mais desarmado você fica e mais integralmente você cede então isto coloca para a prática do método da confissão dificuldades enormes porque toda vez que você vai confessar não estou falando no sentido só religioso mas estou no sentido filosófico que nós estamos usando aqui você é realmente a alma autoconsciente que se apresenta perante o observador onisciente como Agostinho se apresentava ou você é o Tiger Woods qual é o papel que você está realmente representando veja o temor terror pânico que as pessoas tem de ser expostas ao ridículo na mídia ao ridículo a condenação na mídia eu acho que na maior parte das pessoas transcende o medo do próprio juízo final e digo será que você não está confundindo uma coisa com a outra e eu posso dizer que eu só me curei disto na hora que eu realmente fui exposto à execração pública e ao ridículo na mídia quer dizer o número de pessoas que estão falando mal de mim eu digo já é tão grande que eu não ligo mais podem falar o que quiserem que se eu for vamos dizer me sentir envergonhado baixar minha cabeça perante essa pessoa eu estou liquidado então não é que eu sou um fortão que sou imune ao julgamento da opinião pública não mas eu fui imunizado gradativamente e quem nunca foi você não tem medo tem eu contei pra você do rapaz que disse ah mas se eu disser certas coisas em público eu vou ser prejudicado no meu trabalho trabalho porque é carreira diplomática mas o que eles vão fazer com você vão bater em você vão matar você vão sequestrar seus filhos não o que eles vão fazer eles vão me mandar pra Zâmbia ou passar a leoa o problema é que o cara está simbolizando com isso a desaprovação da comunidade dos seus colegas preste recui mil anos na história e você verá que em toda a Europa durante a idade média a desaprovação pública significava muito pouco porque a autoridade suprema era a igreja só ela podia determinar se você estava agindo bem ou mal mas ainda a maior parte das reprovações jamais era feita em público mesmo no caso do crime supremo que era o crime de heresia eu já expliquei aqui pra vocês como era feito um processo de heresia primeiro inquisidor procurava o sujeito me explica direito esse negócio li as coisas que o sujeito tinha escrito me explica direito esta coisa vamos ver se você teve uma intenção formalmente herética ou se foi apenas uma dificuldade conceitual um erro de vocabulário uma coisa assim e só quando se comprovava a intenção formalmente herética não estou dizendo materialmente para ter uma heresia material vamos dizer aqui mas que não configura formalmente a intenção herética se isso comprova formalmente a intenção herética então se abria um processo no que consistia o processo consistia em convidar o sujeito a se arrepender e voltar atrás e se ele continuasse teimando 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 só aí se partia para um processo condenatório então você vê quem hoje para ser julgado e condenado em público e ter sua vida destruída tem toda esta vamos dizer esta preparação este atenuante esta defesa da sua individualidade ninguém tem desconfiaram de você ponto já bota em toda a mídia e você já está queimado para sempre ou seja nós passamos a viver numa situação terrorífica onde nós não temos defesa contra o olho onipresente da opinião pública e a igreja nos defende contra isso jamais ela é cúmplice desta coisa porque tudo que ela quer é que a mídia trabalhe para ela mas ela não tem força para isso ela trabalhe para a mídia não a própria igreja é condenada exposta a ridículo e quanto mais exposta a ridículo mais dependente da mídia ela se torna porque até hoje são pouquíssimas as pessoas que tem consciência de que este processo tem que ser condenado no seu todo todo mundo cede um pouco e quer se adaptar agora lembra aquilo que eu li para vocês no livro Guerra da Felicidade em que ele lembra o negócio do sou genitista em que só tem três saídas quando você está colocado dentro de uma máquina desumanizante a primeira é considerar-se morto sair daí para dentro que é louco ou seja eu não quero mais nada não espero nada da vida estou falecido então pouco importa o que me aconteça segunda que não exclui a primeira partir para a porada dizer quanto é aquele negócio do filme Josiah Wells do Clint Eastwood ele diz olha quando você está em minoria cercado e acabou sua munição aí é hora de partir para a porada a terceira solução como é que era o negócio do Tronch era uma variante dessa não precisa lembrar o detalhe quer dizer estou dizendo que se você tem um um grão de passividade em função desse poder ele vai acabar com você vai acabar com você interiormente primeiro e a hora que acabou interiormente para acabar interiormente é fácil e aí o o o o o o o o o Obrigado.